Jesus me segura na minha jornada, não me deixe cair A luta é pesada, já estou na estrada, confio em ti Eu não tenho medo, em tudo percebo que está sobre mim Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim Me deu vida